Uma vez um jovem que recebeu de um rei a tarefa de levar uma mensagem e alguns diamantes a um outro rei, de uma terra distante. Para a jornada, foi lhe dado o melhor cavalo do reino e um aviso do soberano, cuida do mais importante e cumprirás a missão. O jovem partiu cedo e sumiu no horizonte para que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Para cumprir rapidamente sua missão, exigiu o máximo do cavalo. Não lhe aliviava a carga e, tampouco, se preocupava em dar-lhe de beber ou comer. Assim, meu jovem, acabas perdendo o animal, disse alguém. Tenho dinheiro. Se este morrer, compro outro. Nenhuma falta fará, respondeu ele. Com o passar dos dias, o animal não suportou os maus tratos e caiu morto na estrada. O jovem teve que seguir a pé e se desfazer de toda a tralha. Exausto e sedento, só levou consigo os diamantes, pois lembrava da recomendação do rei. Cuida do mais importante. Temendo ser assaltado, escondeu as pedras no salto de sua bota. Não resistiu e caiu exausto na estrada. Ficou desacordado, até que uma caravana de mercadores o encontrou. Quando recobrou os sentidos, já estava em sua cidade. E, ao explicar para o rei os motivos de seu insucesso, colocou toda a culpa nas costas do cavalo fraco e doente que recebera. Porém, majestade, conforme me recomendaste, cuida do mais importante. Aqui estão as pedras que me confiaste. Devolvo-as a ti. Não perdi uma sequer. O rei as recebeu de suas mãos com tristeza. E o despediu, mostrando completa frieza diante de seus argumentos. O jovem deixou o palácio arrasado. Em casa, ao tirar a roupa suja, encontrou na bainha da calça a mensagem do rei, que dizia ao meu irmão, rei da terra do norte, o jovem que lhe envio é candidato a casar-se com a minha filha. Essa jornada é uma prova. Dei a ele alguns diamantes e um bom cavalo. Recomendei que cuidasse do mais importante. Faz-me, portanto, este grande favor. E verifica o estado do cavalo. Se o animal estiver forte e viçoso, saberei que o jovem aprecia a fidelidade e força de quem o auxilia na jornada. Se, porém, perder o animal e apenas guardar as pedras, não será um bom marido nem rei, pois terá olhos apenas para o tesouro do reino e não dará importância à rainha nem àqueles que o servem.